Não, não. Boa noite. Nós vamos começar a palestra sobre o OpenStreetMap, que é um projeto de mapeamento colaborativo global. É algo similar ao Google Maps, porém livre e colaborativo. Tem sido bastante usado ultimamente. Então, vamos lá. Meu nome é Willy, sou do interior da Bahia, estava morando em Brasília e agora estou morando aqui em Salvador. Eu participo de comunidades de software livre desde 2005 e estou envolvido com OpenStreetMap desde 2010. Atualmente, eu trabalho com desenvolvimento web e GIS. GIS é uma sigla para sistemas de informação geospacial. Também no Brasil é traduzido como SIG. Atualmente, eu trabalho para duas iniciativas. Uma é a Mapbox, que é a principal empresa do mundo que utiliza OpenStreetMap. Também para o Humanitarian OpenStreetMap Team, que é uma ONG lá dos Estados Unidos que faz trabalhos humanitários relacionados com OpenStreetMap. Então, a primeira pergunta do porquê do OpenStreetMap tem a ver com colaboração. Eu sempre gostei muito de colaboração, desde 2005, quando eu comecei a trabalhar com software livre. Eu me entusiasmava muito em fazer algo que fosse aberto, que fosse para a humanidade. E eu gostava muito dessa ideia de nós vivemos num mesmo mundo e tem algumas coisas que todos nós precisamos. E essas coisas que todos nós precisamos, nós podemos compartilhar. Então, por exemplo, todos nós precisamos de alguns softwares. Então, temos um conjunto de softwares livres que nós compartilhamos. Nós todos precisamos de uma enciclopédia. Tem a Wikipédia que todos nós compartilhamos. E essa é a ideia do OpenStreetMap. A ideia de compartilhar o mesmo mapa para toda a humanidade. Outra questão é para que serve um mapa hoje. Hoje, o uso dos mapas é bem maior do que há 10 anos atrás. Hoje, com um smartphone, cerca de 70% das operações que nós fazemos no smartphone utiliza geolocalização. A imagem está demorando um pouquinho para carregar. Então, 70% de tudo que nós fazemos no smartphone usa geolocalização. Então, o mapa é base para um monte de coisas. Desde mesmo você traçar uma rota até conhecer alguém em um aplicativo de encontros. Então, o que é o OpenStreetMap? A gente sempre compara um pouco com a Wikipédia. Da mesma forma que na Wikipédia, qualquer pessoa pode editar uma página, pode criar um outro artigo, pode adicionar alguma informação. Então, o OpenStreetMap é como se fosse a Wikipédia dos mapas. É um mapa colaborativo que qualquer pessoa pode editar, pode mapear um novo local, pode alterar alguma informação que esteja errada, atualizar alguma coisa. Então, nós dizemos que é uma Wikipédia dos mapas. Um projeto global para cartografar o mundo a partir da colaboração dos usuários. A URL é osm.org. Também tem outra questão que é por que criar um mapa livre. Se a gente já tem vários outros mapas comerciais, tem Google Maps, por que a gente faz algo colaborativamente? Porque a gente começou um projeto do zero e não utilizou um dos projetos de mapas que já existiam antes. Tem a principal questão que são os problemas de copyright. Acho que a imagem ainda não carregou. Está com dificuldade de carregar algumas imagens lá por causa da internet. Agora foi. Tem a questão das restrições de copyright, que afetam bastante o uso que nós podemos fazer dos mapas. Então, se você quer fazer um panfletinho para a sua empresa, para divulgar a localização da sua empresa em um panfleto, você não pode fazer isso com o Google Maps, porque você estaria infringindo os direitos autorais dos mapas deles. Então, tem vários outros problemas desses mapas providos por empresas. Um dos problemas é que faltam mapas de cidades pequenas ou de regiões economicamente pouco desenvolvidas. Então, por exemplo, na África, tem muita região que não é bem mapeada. E mora muita gente em algumas regiões que não é interessante economicamente para algumas empresas. Então, não existe mapa dessas regiões. e o OpenStreetMap é o único mapa que existe de algumas áreas. Tem outro problema, que é o foco do mapa. Os mapas comerciais geralmente são feitos para navegação por carros. Então, onde está boa parte dessa economia dos mapas. Então, tem pouco mapa para ciclismo, tem pouco mapa para pedestre, para cadeirantes. Então, tem esse problema. Do foco sem formação para carros. Tem a questão de demora em ser atualizado. No mapa comercial, vai ter uma equipe que vai rodar o mundo de tempos em tempos para atualizar. Hoje, já se tem vários algoritmos que facilitam essa atualização com inteligência artificial. Mas, mesmo assim, em geral, demora bastante. Porque, boa parte dos dados de rua é difícil de fazer ainda por inteligência oficial. Precisa-se percorrer as ruas para ter esses dados. Tem outra questão, que nos mapas comerciais, a gente não tem acesso aos dados brutos. Então, se você precisa fazer uma pesquisa acadêmica, se você quer fazer um dado, uma produção artística, qualquer outro uso um pouquinho diferente. Como você não tem esses dados brutos, fica um pouquinho difícil de se ter novos usos dos mapas. Tem a questão também, geralmente não se pode editar o mapa. Então, se você encontrou algum erro, você não vai poder fazer muita coisa. E, nos casos em que se pode editar, suas colaborações viram propriedade daquela empresa, que é dona daquele mapa. E você colocou uma informação lá e que você não vai ter acesso integral depois. Problemas políticos também. Esse aqui é o mapa da faixa de Gaza. E vocês veem que no Google Maps não tem quase nenhuma informação, só tem apenas as ruas traçadas. E no OpenStreetMap está bastante completo o mapa lá da faixa de Gaza. Então, se nós tivéssemos o azar de ter nascido em uma região que tem algum problema político com o Google, ou com o país onde o Google é sede, nós não teríamos mapas. E o OpenStreetMap proporciona isso. A comunidade do OpenStreetMap está espalhada pelo mundo todo. O texto, na verdade, está desatualizado, mas o gráfico está correto. Nós já chegamos a 4.300.000 colaboradores registrados. Desde 2002, a curva de crescimento de colaboradores no OpenStreetMap cresceu bastante. Esse aqui é o crescimento dos dados. Essa linha rosa representa o número de nós, que é o número de pontos no mapa. Então, ela cresce bastante, porque as outras duas linhas são feitas de nós. São números de caminhos e de multipolígonos. O OpenStreetMap vai além de vias e de pontos de interesse. Muitas vezes, no mapa comercial, você tem lá as ruas, tem prédios, tem estabelecimentos como restaurantes, salão de beleza, escolas. Mas, no OpenStreetMap, o conceito é de que a gente mapeia quase tudo o que a gente vê. Então, nós conseguimos mapear uma árvore, um banco de praça, caminhos de pedestre, portões. Então, o detalhamento é bem superior ao do Google. Então, isso aqui é um mapa de uma cidade bem pequena lá na Paraíba, chamada Malta. Então, vocês veem aqui a quantidade de detalhes no OpenStreetMap e no Google Maps. Não sei se a imagem está boa para vocês verem. Mas, tem uns pontinhos verdes ali, que representam árvores. Então, vocês veem que tem vários prédios desenhados, tem um número bem maior de pontos de interesse. Tem um cemitério aqui que não está mapeado no Google também. Então, essa possibilidade de alguém chegar e mapear uma área que, economicamente, não é tão interessante para alguma empresa. Mas, você tem um mapa de uma cidade super pequena, bem detalhado, bem completo. Isso em vários outros lugares do mundo. Então, a qualidade do mapa depende apenas do número de colaboradores envolvidos e da dedicação dessas pessoas para se mapear. Outro conceito interessante é que o OpenStreetMap não é apenas um mapa. Ele é um banco de dados de informações geográficas. O que isso significa? Você tem um conjunto de dados lá que você pode visualizar de diferentes formas e pode fazer diferentes usos dele. Então, no site lá, no osm.org, você tem uma renderização padrão, que é um estilo de mapa padrão. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você vai ver isso aí. Mas, com os mesmos dados, você pode ter uma visualização diferente. Aqui, por exemplo, é o mapa ciclístico. São aqueles mesmos dados, só que você pode, por exemplo, destacar ciclovias, as lojas de bicicleta, colocar em destaque as curvas de nível para mostrar o terreno, como é. E aquele mesmo dado, visualizando para transporte público. Então, tem algumas linhas de ônibus mapeadas, as estações de metrô. E são os mesmos dados, visualizados de uma forma diferente. Então, esse conceito é bem interessante. Aqui, por exemplo, é uma visualização em 3D. Quando a gente mapeia um edifício no OpenStreetMap, a gente pode dizer a cor dele, o número de edifícios ou a altura. Então, isso faz com que a gente tenha, por exemplo, o MASP bem mapeado, tem cada edifício com altura. Não sei se vai carregar, mas aí era um vídeo mostrando uma animação com diferentes estilos de mapa. Pode clicar fora. Então, esse aí é o mesmo local no OpenStreetMap que você pode visualizar de diferentes formas. Tem diversos softwares para criar essas visualizações. Você clica fora do vídeo. Então, a licença do OpenStreetMap é a OpenDatabase License, que é uma licença similar a essas licenças de software livre. Que diz que você tem direito a copiar o mapa, usar para qualquer finalidade, a modificar. Contanto que você mantenha a citação OpenStreetMap e que você mantenha aquele dado livre. Nós temos um ecossistema de softwares livres, que é um monte de ferramenta para você lidar com esses dados geoespaciais. Tem ferramentas para edição de dados. Tem editores bem simples de se utilizar. Ferramentas para processar os dados, para criar visualizações. É bem completo o nosso ecossistema de softwares. Também temos alguns casos de uso bem interessantes. Aquela ONG para a qual eu trabalho, o HOT, que é Humanitarian Opposite Map Team. Ela começou a atuação dela pelo Haiti. Em 2010, teve um terremoto bem forte lá. E naquela época, o mapa do Haiti estava bem incompleto. Estava só com algumas ruas, algumas avenidas mapeadas. E daí, depois do terremoto, um satélite fez uma foto. E aquela ONG convocou mapeadores do mundo inteiro para mapearem o Haiti. E mapear o Haiti para quê? Para as equipes da Cruz Vermelha, dos Médicos Sem Fronteiras, elas precisam de dados bem atualizados para poderem atuar em uma região. E quando tem um terremoto, você tem ruas totalmente destruídas, tem prédios que desmoronam em uma rua e fica impossível passar por uma rua. Então, você precisa dos dados bem atualizados. Para você conseguir traçar uma rota, não adianta o mapa de antes do terremoto. Porque se uma rua está destruída, você não consegue passar. Não tem como essas organizações humanitárias trabalharem. Então, é um mapa que salva vidas todos os dias. O HOT tem uma atuação no mundo todo. Por exemplo, agora na Colômbia, há o risco de uma represa ser rompida. E a comunidade do OpenCityMap da Colômbia já começou a mapear as regiões que podem ser afetadas por essa represa. Então, está se atualizando os dados para caso precise depois. Tem dados bem atualizados. Então, essa modificação rápida, essa atualização, no momento que a gente precisa do dado, só o OpenCityMap pode proporcionar. Esse projeto é bem interessante também, que é o UMap.org, que é um mapa para cadeirantes. Então, quando a gente mapeia qualquer lugar, qualquer edifício, restaurante, hospital, escola, no OpenCityMap, a gente pode dizer se ele é acessível ou não a cadeirantes. E daí você tem esse projeto que faz uma interface de visualização, tem aplicativo para celular, você pode editar também direto do aplicativo, ou direto daí, e acrescentar informação no OpenCityMap. Então, é outro dado também bem criativo e bem diferente do OpenCityMap. Todas essas empresas e organizações também já utilizam o OpenCityMap. Tem algumas que estão faltando aí, como a Tesla, tem a Mercedes-Benz, a Apple, o Uber, o Ibama, a Wikipedia também, o 4Square, que é a principal rede social baseada em geolocalização. Então, é um conjunto de organizações que utiliza bastante o OpenCityMap. As técnicas de mapeamento, como que a gente faz para produzir os dados do OpenCityMap. Temos diversas técnicas de mapeamento. Uma das principais são as imagens de satélite, que tem uma foto lá do solo, que você vai usar para traçar as coisas sobre aquela imagem de satélite. Nós temos a camada do IBGE com nomes de rua, que nós utilizamos para nomear as ruas. É um dado público, um dado de domínio público fornecido pelo IBGE. Nós usamos também trilhas de GPS. Hoje, utilizamos menos, mas no passado foi muito útil, quando a gente não tinha tantas imagens de satélite. Então, a gente percorria um local com um aparelho de GPS e esse aparelho ia salvar o caminho que nós percorremos. Depois, a gente traçava sobre esse caminho o que nós queríamos mapear. Nós podemos fazer mapeamento em campo também, que é basicamente ir para a rua, ou ir para o campo, ir para algum local e ver o que existe lá e sair mapeando. Para isso, nós usamos diversas técnicas. Uma delas são as fotos já referenciadas, que é fazer fotos dos locais para depois você abrir no computador e ter uma referência ali de como são as coisas que existiam naquele local e como que a gente vai mapear. Temos também vários aplicativos de celular que nos possibilitam mapear enquanto estamos na rua, acrescentando locais e adicionando informação para o que já existe. podemos também fazer uso de papel e caneta simplesmente e ir desenhando no papel e depois você vai para o computador e pega as suas anotações e põe no mapa. Esse daqui é um dos aplicativos que a gente pode utilizar para mapear, se chama OSM Tracker. Ele é mais para você fazer trilhas de GPS onde não tem imagem de satélite. Esse aplicativo é o meu preferido, chama Maps.me. Ele serve tanto para você visualizar o mapa, você pode carregar o mapa offline de várias regiões, então é só escolher uma região do mundo que você quer baixar, que geralmente está dividido por estados. Então você baixa esses dados, fica com os dados offline, se você for viajar para um local sem internet, você vai ter o mapa daquele local. E nesse aplicativo também você consegue traçar rotas, traçar rotas para pedestres, para ciclista, tem rota também de metrô em algumas cidades, tem rota para carros e você pode adicionar também informação no OpenStreetMap utilizando esse aplicativo. Tem esse outro chamado OSCM Ant, que eu não gosto tanto dele porque ele é um, a visualização dele, eu não gosto muito do estilo de mapa dele, mas também ele é muito completo, tem vários outros recursos que o Maps.me não tem, você também baixa os dados offline, você pode acrescentar informação ao OpenStreetMap utilizando ele. Esse aqui é o Mapillary, que é um aplicativo para você fazer fotos georreferenciadas. O Mapillary é como se fosse um Google Street View colaborativo. Você vai fazendo fotos com o celular ou com uma câmera de ação, como uma GoPro, por exemplo, e depois você vai subir isso para o servidor da Mapillary e essas fotos vão ficar disponíveis para a gente mapear no OpenStreetMap. É bem interessante também porque ele permite que se mapeie coisas que não estejam no Google Street View, por exemplo. Você pode mapear uma ciclovia, mapear o interior de um parque. Então, caminhos que não estejam no Google Street View, que o Google Street View é praticamente feito apenas em mapeamento para carro. Então, as câmeras geralmente são feitas, são acopladas a um carro e um carro sai percorrendo a cidade toda. Então, o Mapillary tem essa possibilidade de você mapear locais que o Google Street View não chegou. E, além disso, tem a questão da atualização. O Google Street View demora anos para ser atualizado porque precisa do Google percorrer o mundo inteiro remapeando aquele local. E no Mapillary, quando nós quisermos, podemos ir lá e atualizar as informações. O OPCMAP e governos tem uma grande possibilidade de colaboração e de usos do OPCMAP por governos. Nós temos a prefeitura lá em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, que assinou um decreto dizendo que todos os dados deles poderiam ser inseridos no OPCMAP e atualmente a própria equipe da prefeitura deles inserem esses dados no OPCMAP, mantendo o mapa sempre bem atualizado. Tem uma outra prefeitura na Argentina chamada Pergamino, uma cidade chamada Pergamino, que também disse que o OPCMAP é o repositório de dados geoespaciais dessa prefeitura. Os edifícios de Nova Iorque também estão no OPCMAP, a prefeitura cedeu os dados e nós adicionamos lá. tem cada edifício com a altura correta. É bem bonito o mapa de Nova Iorque por conta desses edifícios. Então, como colaborar? Você pode editar o mapa pelo site, vai lá no OPCM.org, tem um botãozinho editar, você faz um cadastro que é super rápido, só precisa informar um e-mail e seu nome e daí você pode começar a editar. É bem simples, qualquer pessoa pode editar mesmo. O editor é muito simples, em cinco minutos você começa a editar, tem um passo a passo lá, que é um guia com o qual você pode aprender a editar. Você pode enviar trilhas de GPS, hoje não é tão útil como eu falei. Você pode adicionar notas ao mapa, que é, você encontrou um erro, você não sabe como corrigir, eu não tenho tempo para corrigir. Você tem um botãozinho lá no site também que você envia uma nota e outro mapeador vai fazer essa correção para você. Você pode solicitar dados públicos dos governos para que eles estejam disponíveis para nós no OpenStreetMap. Porém, uma advertência que é nunca copiar os dados de outros mapas. Nós não somos uma cópia do Google e também não teria nenhuma graça simplesmente copiar o dado de outro mapa. Então, é para nós produzirmos novos dados. Então, tem essa questão também de direitos autorais, porque quando nós copiamos dados, estamos infringindo licenças. No mais é isso, eu gostaria de mostrar como se é dita, mas não consegui conectar meu computador no projetor. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estou disponível. Esses são meus contatos. Às vezes, nós realizamos eventos aqui em Salvador para ensinar a mapear. Então, se alguém quiser interesse, pode entrar em contato conosco. com a mapear. Obrigado. 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 Obrigado.